Oi Rabuja, do pezinho nós já temos um vídeo Agora vamos testar o 180 Vamos testar no 180 180 no teste É, dá pra puxar a verdura, dá pra puxar a verdura 180 no teste Subindo, subindo A cuiva, a cuiva, a cuiva Olha o teste, olha o teste Vai, vai não Rabuja, 125, 120, 125, 120 E tá chovendo, e tá chovendo